Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me assistindo agora. Gente, eu me chamo Ivarilde Pereira e hoje eu vou dar uma explicaçãozinha pra vocês como descascar uma linda maçãzinha. Oi? Tem muita gente que tem dúvida. Como eu falei, tem muita gente que tem dúvida de como cascar uma maçã. Às vezes a criancinha não gosta de uma maçã com casca, ou até a pessoa mais idosa também não gosta. E assim tá a maçã. Pra fazer uma maçã bem fininha, firma bem ela na mão assim com o dedo, com o outro dedo firma bem a faca, bota esse dedo aqui e vai assim devagar pra não se cortar com muito cuidado e vai rodando ela assim na mão. Muito fácil e muito prático de cascar essa maçãzinha. Olha, é só ir fazendo assim, olha só como vai ficando legal. Parece até uma maquinazinha. A gente vai cortando, cortando a maçã, cortando a maçã. Olha só que legal que vai ficando. Aí, gente, vocês podem picar ela depois picadinha, pra de repente fazer uma salada de fruta, o que vocês quiserem. Vocês vão cortando assim, redondinha. Às vezes a criança não sabe cascar sua própria maçã, aí a mãe também não gosta de comer com casca. Aí um adulto vai lá e casca pra criança. Assim, bem bonitinho. Assim. Aí depois pega o biquinho da faca e só se fiar aqui e rodar pra tirar esse negocinho aqui. E depois esse outro aqui de trás. Né? Que os biquinhos da maçã tiveram um negocinho preto assim, tira. E olha como a maçã fica toda cascadinha. Aí se quiser, pode fazer também, partir ela, pode firmar ela numa superfície e cortar ela assim. Parte em dois, aí pega assim, firma assim, parte. Aí tira o miolinho pra poder ficar mais fácil da criança comer ou do adulto. Né? Que às vezes a gente não quer uma maçã toda cascada. E olha só que legal. Como a maçã fica toda bonitinha, sem casca. É só fazer assim. Aí pode picar assim em pedacinhos. Né? Pra ficar melhor. Pra poder servir pra criança. Porque a criança, geralmente, criança não gosta de... De maçãzinha assim com casca, né? Aí fica assim. Ou então pode picar ela em cubinhos assim, ó. Pra poder fazer uma saladinha de fruta também. Pode ser. Aí depois é só botar outras frutas. Banana, peru. Todas as outras frutas aí. Fazer uma saladinha de fruta. Então, gente. Esse é o vídeo que eu fiz. É dando uma explicação de como cascar a maçãzinha. Que por sinal, essa daqui tá muito. Deixa eu ver se tá gostosa. Hum, tá. Docinho. Muito boa. Então, eu já... Agradeço a vocês por ter ficado comigo até agora. Peço que me dê um joinha. Que se inscreva no meu canal. E... Muito obrigada. E beijo. Beijo pra todos.